Salve aí Cracolândios, tudo nos conformes. Nesse vídeo vou mostrar como instalar a dublagem em português do Brasil no seu GTA Sandero. E a parte que eu acho mais marcante é o fato dos NPCs do game também terem dublagem nas suas falas pelo mundo aberto. Sim, Mortadelos, é exatamente isso. É só andar pelas ruas do game que vão surgir várias pérolas como essas aqui. Que tal se fomos para um verdadeiro queimador de bunda? Através de Jamil, cuidado! Quando você precisa cagar minha cara te espera? Por que você está me desrespeitando? E como se não bastasse, parece que as pessoas não gostam muito do CJ. Cara, você fede! Hã? Você cheira pior do que um maxilar quebrado. Hein? Cuidado, quadrado! Hã? E claro, as cutscenes do GTA San Andreas também estão dubladas. E aí, cara, o que você quer? Como é que você tá? Bem, passa. Pode pá. É bom te ver de novo. Ué, cara, e essa arma aí? Cara, tem uma pizzaria que fica apagando nossos talentos, tá ligado? Eram lindões. Logo mais eu vou mostrar mais exemplos de diálogos pra vocês. Aliás, eu também tenho um vídeo onde ensino a instalar a tradução em português para o game. Se quiser conferir, acessa o card aí na tela ou o link na descrição. E não se enganem, ok, Padbrex? Tradução não tem a ver com dublagem. É a passagem das legendas e linhas de diálogo, ou seja, os textos, para o nosso idioma. E sem enrolar mais, bora começar. Ah, merda. Lá vamos nós de novo. É o seguinte, capivaros. A primeira coisa a se fazer é acessar o primeiro link do comentário fixado, onde levará você ao site do Google Drive. E aqui você clicará em Download. Ao abrir uma nova página, basta clicar em Fazer Download mesmo assim. Deixando claro que o arquivo pesa em torno de 4 GB. Mas fica tranquilo que isso não vai somar com o tamanho do game e deixar ele ainda mais pesado. Vai apenas substituir arquivos. Então seja paciente e aguarde o download. O próximo passo agora é você deixar aquele like maroto para fortalecer o vídeo, né Lagartixo? Afinal, eu estou sempre aqui para ajudar a comunidade. Então me ajudem a ajudar vocês. Quem quer rir, tem que fazer rir. Enfim, com o arquivo localizado e a pasta do diretório do GTA San Andreas aberta, você vai acessar o arquivo baixado, selecionar a pasta áudio e arrastar para o diretório do game. O processo é um pouco demorado, pois como eu disse antes, são 4 GB que você baixou. E quando abrir uma aba de substituição de arquivos, pode substituir tudo. Porém, antes de fazer isso tudo, sugiro que efetue o backup da pasta áudio original que já estava no diretório do game antes da substituição. Ai, Jones, mas por que eu vou fazer essa por... É o seguinte, Ratazano. O motivo é se precaver caso ocorra algum erro no processo ou caso você queira voltar com os áudios originais do GTA San Andreas. E caso não saiba como fazer backup, acessa o meu vídeo onde eu ensino a fazer isso de maneira simples e prática acessando o card aí ou o link na descrição. Ok, após passar a pasta áudio com a dublagem, você vai acessar o canal da Nemesis FanDubs que são os criadores dessa dublagem e dar aquela moralzinha para esses pererecos. Porque esse feito deles é simplesmente sensacional. Aliás, também fizeram a dublagem do game para a versão de celular e Playstation 2. Sem dúvidas, é um trabalho que merece reconhecimento. Seguindo aqui, após o processo, basta você simplesmente abrir o game e se deliciar com o resultado. E não sai do vídeo que eu tenho umas dicas aqui que com certeza tu vai querer ver. Confia. Bom, além das cutscenes dubladas como já era de se esperar, sem dúvidas o que deixa tudo mais imersivo e engraçado são as vozes dos NPCs que andam pelo mapa do game. Cara, se liga só em algumas dessas maravilhas que eu registrei. E também não podia faltar a academia, né? Então foi até o treinador para aprender novos movimentos. Aí, tu quer aprender uns golpes novos? Já nasci para isso, seu tilápio. Tu tá maior franguinho. Vai puxar uns ferro, mano. Ah, então é assim? Vou te mostrar quem é o franguinho. Bora treinar pesado agora. Na real, vamos do jeito mais fácil. Agora ficou bom. Tu quer aprender uns golpes novos? Com certeza. Vou te mostrar a potência. Pronto, é isso. Nossa. E se tu acha que já tá bom assim, imagina com o CJ gordo, bujão, baleia mesmo. Meu velho, a reação das pessoas é simplesmente incrível. Caralho, tu bebeu suco de esgoto, filha da p***? O coitado do CJ chega a ser rejeitado pela p*** de tuta, cara. Ah, de jeito nenhum. O dinheiro não vale a pena. Enfim, é isso, lapiseiros. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Já comenta aí o que achou e se inscreve no canal pra não perder conteúdo. E eu vou nessa, Seborreios. Valeu, falou, tamo junto. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.